Confirmado agora! Botafogo mira atacante argentino. Veja essa notícia! Fala torcedor do Botafogo! Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades do Glorioso. O Botafogo está nos ajustes finais para o lançamento da nova camisa e a expectativa é que a novidade seja um canhão de vendas para marcar o início da parceria com o novo fornecedor de material esportivo. O evento de lançamento será na quinta-feira, 27, às 17 horas, no estádio Newton Santos, restrito a convidados e imprensa. Os torcedores poderão acompanhar ao vivo na TV oficial do clube. Com o título Eu Glorioso, Mané, a campanha iniciou nas redes sociais nesta terça e a sessão de fotos com os jogadores foi realizada na última sexta-feira. Os produtos terão referências ao Rio de Janeiro e a ídolos alvinegros. Para não perder as últimas notícias do Botafogo em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando! De acordo com fontes próximas ao clube carioca, o Botafogo está ativamente buscando reforços para a equipe, e tem o jovem atacante Pedro de La Vega em sua mira. O jogador argentino, que atualmente defende as cores do Lanús, tem se destacado em suas atuações no futebol sul-americano chamando a atenção de clubes ao redor do mundo. Pedro de La Vega, de 22 anos, é conhecido por sua velocidade e habilidade no drible e capacidade de finalização, características que o tornam uma opção atraente para o setor ofensivo do Botafogo. Embora ainda não haja um acordo oficial entre os clubes, as negociações estão em andamento, e o Botafogo espera finalizar a contratação do atacante para fortalecer seu elenco visando as competições que disputa nessa temporada. Os torcedores do Fogão estão entusiasmados com a possibilidade de contar com Pedro de La Vega, e esperam que a direção do clube finalize a transação com sucesso nos próximos dias. E aí, torcedor! O que acha do nome de Pedro de La Vega no Clube da Estrela Solitária? Deixe sua opinião nos comentários! Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.